Música Vamos precisar de um pote com divisores e de vários tipos de confeito Usei açúcar colorido, granulados e amêndoas Música Nas divisórias menores, coloque os confeitos variados Música Música Nas divisórias maiores, coloque os doces da sua preferência Pode ser sabor diferente, mas é importante lembrar que para esse tipo de lembrancinha Ele deve ser mais molenga, para comer de colher Música Finalize com uma fita bem bonita e coloque uma colher Música E assim ficou pronta a nossa lembrancinha de brigadeiro de pote Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música